Boa noite, alunos e alunas dos polos. Espero que os alunos dos polos de Lapa, Pucarana, Laranjeiros do Sul, Prudentópolis, todos estejam aí participando. E hoje eu irei falar acerca do plano de atuação. Existem algumas dúvidas que estão sendo questionadas para mim por meio de mensagens. Então, eu acredito que é importante eu retomar essa questão do plano, dar algumas dicas para vocês e também falar um pouco do relatório final. Porque essa seria a nossa última web da disciplina, certo? Então, nós continuaremos com os chats semanalmente. E em junho, no final de junho, nós já temos, na segunda quinzena de junho, nós já temos os seminários finais de estágio. Então, por isso que eu acredito que é importante hoje estarmos conversando um pouco sobre a questão dos planos e também dos relatórios finais, certo? Então, a etapa de atuação, que alguns já estão realizando, já encaminharam os planos, certo? A versão preliminar para as tutoras estarem fazendo as correções. E outros ainda estão se preparando, realizando a etapa de observação e participação. Então, é muito importante vocês terem em conta que, para o planejamento dessa etapa de atuação, a qual envolve situações mais concretas com as crianças e também o planejamento antecipado das propostas, por isso que nós estamos solicitando a vocês essa preocupação em preparar os planos, encaminhar a versão preliminar para ser, então, corrigido pelas tutoras, para, então, vocês estarem realizando as alterações e, definitivamente, aplicando, ou melhor, concretizando todo esse planejamento com as crianças da etapa da educação infantil, certo? Então, é importante frisar mais uma vez que, na etapa de atuação também, vocês deverão estar sendo supervisionados pelos professores regentes da turma. Então, não se esqueçam de que vocês terão que levar uma ficha de frequência, assim como já o fizeram na etapa de observação e participação. E, também, na etapa de atuação, nós temos uma ficha de avaliação. Então, todas essas questões estão bem explicitadas na unidade de autoestudo 5, certo? Muito bem. O professor regente, ele estará avaliando vocês nessa etapa, como eu disse, de acordo com alguns critérios que são estabelecidos lá na ficha de avaliação. Então, caso vocês tenham alguma dúvida sobre essa ficha de avaliação ainda, porque em cada item, o professor regente deverá colocar uma nota de 0 a 10, certo? E vocês, depois, deverão estar postando a ficha de frequência e a ficha de avaliação digitalizada na unidade de autoestudo 5, assim que vocês finalizem essa etapa de atuação. Ok? Então, essa etapa de atuação é uma fase de implementação do planejamento que vocês fizeram por meio do roteiro didático. Ok? Então, todo esse processo percorrido, desde a observação, participação e atuação, toda a construção que vocês fizeram, depois será organizado em forma de relatório final, o qual vocês deverão levar no dia do seminário final, que terá a apresentação de vocês presencialmente e a avaliação dos professores daqui do curso. Então, nesse momento, vocês estarão apresentando todo esse percurso. Então, nós vamos orientar vocês em como realizar esse seminário final. Vamos fazer isso tanto por meio dos chats e também vamos pensar numa web, possivelmente, para orientarmos. Então, estou vendo aqui com a Patrícia. A Patrícia já está disposta a nos auxiliar, porque eu acredito que uma web ajudaria bastante e nós enviaremos também aos polos, orientaremos as doutoras sobre esse seminário final. Então, o estágio tem essa perspectiva de ser uma disciplina de formação, de formação profissional. Não é à toa que ela acontece no curso de pedagogia, porque o estágio supervisionado é que nos auxiliará a realizar algumas reflexões acerca da teoria e da prática pedagógica. Então, esse roteiro didático, que foi pensado na minha tese do doutorado e que eu disponibilizei para vocês, desde o e-book, uma explicação, também fiz um vídeo que está na unidade de autoestudo 5 sobre esse roteiro didático. Esse roteiro didático tem uma perspectiva de entender professores e alunos como seres que interagem no processo de ensino-aprendizagem. Portanto, traz também uma abordagem interdisciplinar dos conteúdos ou temas a serem trabalhados com as crianças, compreendendo, então, esses sete momentos didáticos. Então, eu acredito que vocês devem ter apresentado no momento didático o conceito de criança que pode estar explícito, possivelmente, por exemplo, na proposta pedagógica da escola. Ou vocês podem ter trazido também dos textos indicados na disciplina. Está bem? Então, os temas ou conteúdos ou conceitos, eles são orientados para serem trabalhados com as crianças pelo professor regente das turmas, dos grupos com os quais vocês estarão trabalhando ou já estão trabalhando com as crianças. A partir desse tema, são pensados em objetivos, que a gente coloca no momento didático 3. Então, quando a gente pensa em objetivos, a gente pensa em objetivos concretos, ou seja, alcançáveis, nesse tempo que nós temos, que na etapa de atuação são 20 horas. Então, não podemos colocar objetivos muito amplos, que nós não tenhamos condições de trabalhar com as crianças. Claro que também, na sequência, no momento didático 4, nós iremos fazer uma contextualização dos temas ou conteúdos, abordar quais áreas do conhecimento os temas podem ser contextualizados. Que conceitos são esses que eu estarei trabalhando? O que eles querem dizer? Podemos também fundamentar aí onde estamos buscando essas informações. No momento didático 5, nós temos as práticas pedagógicas e o seu desenvolvimento. Então, quais são as etapas desse trabalho pedagógico que eu irei desenvolver? Eu tenho um início, uma mobilização? A partir do que eu irei trabalhar? Um jogo, uma brincadeira, uma música com as crianças? Depois eu pensarei em atividades também que elas possam desenvolver de acordo com a faixa etária, sempre trazendo esse viés lúdico para as atividades, para as brincadeiras, sempre buscando, de alguma maneira, pensar a partir do olhar da criança também. Porque muitas vezes nós percebemos que na educação infantil se quer escolarizar as crianças, inserir antecipadamente práticas pedagógicas que são dos anos iniciais. Ou seja, que vocês estarão realizando só no próximo momento ou etapa, que é o estágio supervisionado nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, temos que tomar cuidado com isso. Pensar também na duração das atividades, das práticas pedagógicas, conforme a rotina da instituição. Essa rotina é integral, essa rotina é parcial. Como é que nós estamos pensando essas atividades? Certo? Porque se eu pensar em uma música para cantar com as crianças, antes do intervalo da tarde, será que eu dou conta de, vamos dizer assim, de prender a atenção das crianças só com uma música? O que eu irei fazer a partir da música? Que propostas eu irei pensar? O que diz a música? Qual o meu intuito de trabalhar com aquela música? Tudo nós temos que estar aliando aos objetivos, aos recursos, e pensando sempre nesse tempo e espaço da educação infantil. E aí, no momento didático 6, que são os recursos, eu irei descrever todos aqueles, em especial, os materiais que eu irei trabalhar, com os quais eu irei trabalhar, que eu irei necessitar para desenvolver as atividades. Chegando, então, ao momento didático 7, que é a avaliação. Então, a gente sabe que na educação infantil, a avaliação, ela é pensada numa perspectiva de processo. Então, ela tem essa perspectiva de acompanhamento das crianças. Como as crianças estão em relação às temáticas, em relação aos conceitos trabalhados. Algumas coisas eu terei que retomar, trabalhar com uma linguagem, como eu disse, mais lúdica. Então, o que as crianças estão me dando em termos de retorno? Como está esse desenvolvimento das crianças em relação aos conceitos que eu esteja trabalhando com as mesmas? Então, por isso que nós, desde o início, na etapa de observação, nós temos frisado que é importante um diário de bordo. Ou seja, que o professor tem esse caderno de registros no qual ele vai anotando. Então, não é fácil para nós termos essa disciplina de estarmos escrevendo sobre aquilo que fazemos. Porque a prática pedagógica, em especial na educação infantil, ela é tão dinâmica, as crianças nos envolvem tanto, o tempo todo, que nós esquecemos de escrever a respeito das nossas reflexões e como nós vamos observando as crianças ao longo do processo. Então, ao final desse roteiro didático, vocês sabem, vocês terão que organizar todas as referências, sejam livros, artigos científicos, links de blogs, sites consultados e demais fontes, para que nós tenhamos uma noção de quais autores ou fontes vocês estão se embasando. Então, todas essas etapas, desde a observação, a participação, a atuação, elas serão descritas no relatório final do estágio. Então, pelo modelo, vocês conseguirão observar, de fato, tem lá um item para cada etapa. Então, vocês estarão descrevendo e também relacionando com autores que vocês consigam, de alguma forma, fazer essa análise, fazer essa conversa dentre as questões que vocês foram realizando, planejando, como é o caso da etapa da atuação, e também construindo, de alguma maneira, esse texto mais analítico e reflexivo. Então, por isso, é muito importante vocês observarem os itens para o relatório final, os quais, depois, vocês irão apresentar de forma resumida em um tempo em torno de 15 minutos. Como eu disse, nós iremos enviar para vocês as orientações no seminário final de estágio. Está bem? Então, eu fiz esse preâmbulo, digamos assim, colocando para vocês algumas questões referente à parte do plano de atuação e à questão do relatório final. E eu gostaria de abrir agora para algumas questões que vocês vejam pertinentes dessa etapa. Está bem? Está aberta perguntas, pessoal? Esteja à disposição aí, a professora está no aguardo, com certeza existem várias dúvidas. Um minutinho, a professora está abrindo mudo e desejo a vocês essa etapa de observação está quase encerrando, né, professora? Observação e participação, teremos à frente outras etapas sobre o estágio. Luana Chaves lemos, faz uma pergunta, obrigada. Professora, minha dúvida não é sobre o plano, mas sim do relatório analítico de participação. Não sei como fazer. Só um minutinho, Luana, tá? A Janete também relatório final também, iremos responder, tá? Só um minutinho, obrigada pelas perguntas. Leonice também mandou uma pergunta, Leonice Martins Fikes, a ficha de avaliação, o professor deverá apenas avaliar os dias da atuação, tá? A professora Sandra, professora Sandra Regina Petre Bonze, que é somente os dias de avaliação, Leonice, de atuação, perdão. É tanta avaliação, atuação, acho que se eu confundo isso daí, que não participei, imagina vocês que estão lá, né? Vou passar para a professora. Bem, sobre o relatório final, eu estou abrindo aqui o documento, eu irei comentar, então, sobre cada item, tá bem? A questão do relatório, tem a outra pergunta da Luana Chaves, também vamos incluir aqui, tá bem? Item por item. A ficha de avaliação, o professor deverá apenas avaliar os dias de atuação, pergunta da Leonice. Sim, Leonice, essa ficha de avaliação, que está aqui, eu estou abrindo, ela está na unidade de autoestudo 5, tá bem? Então, vocês irão observar que nessa unidade de autoestudo 5, que compreende justamente essa etapa de atuação, tá? Vocês têm ali alguns, vamos dizer assim, alguns espaços para vocês estarem incluindo atividades realizadas, né? Então, nessa unidade, só um minutinho, já está abrindo aqui o mudo, nessa unidade de autoestudo 5, que é destinada à etapa de atuação, vocês têm lá, ao final, né? É a versão preliminar do plano, tá? Do plano, chamado roteiro didático, e após a correção da tutora, vocês, obviamente, que irão concretizar esse plano na etapa de atuação. após as correções sugeridas pelas tutoras, vocês poderão postar na versão final, que pelo meu mapa da disciplina, esse roteiro didático, ele tem um peso 20, tá bem? Porque o relatório de observação tem um peso 10, e o relatório de participação também tem um peso 10, ok? E o peso maior seria justamente o relatório final e a apresentação no seminário final do estágio supervisionado em educação infantil, certo? Que daí teria um peso 60. Então, nessa unidade de autoestudo 5, nós temos o envio da ficha de frequência, que vocês deverão digitalizar, essa ficha de frequência tem todo o registro desde a etapa de observação até a finalização da atuação. Então, vocês digitalizam essa ficha de frequência e postam aqui na unidade de autoestudo 5. A original, vocês irão colocar no relatório final do estágio, tá bem? Então, fica a versão digitalizada, tanto para vocês quanto para nós aqui no Moodle, e a versão original no relatório final do estágio. Também não... nós temos o envio da ficha de avaliação preenchida pelo professor regente, certo? Então, essa ficha, vocês farão da mesma forma. Irão digitalizar, encaminhar na unidade de autoestudo 5. Então, vocês terão a cópia de vocês digitalizada, também enviarão a cópia digitalizada nessa unidade de autoestudo 5, e o original vocês colocarão no relatório final do estágio. ok? Então, é essa orientação que nós estamos dando. Muito bem. Antes de falar do relatório final do estágio, eu gostaria de alertá-los em relação a uma atividade que tem aqui no Moodle, que se chama aprendizagem colaborativa. Tá bem? Nessa aprendizagem colaborativa, tem somente uma questão que vocês, né, deverão entrar e buscar responder. e qual seria essa questão? O que aprendemos com as experiências do estágio supervisionado na educação infantil? Então, esse espaço é um espaço criado para a gente pensar em trocas de experiências, em dificuldades, em aprendizados que vocês tiveram nessa etapa do estágio supervisionado na educação infantil. Então, aqui a data está até 29 de junho, se não me engano. para vocês estarem realizando essa atividade. Certo? Por quê? Porque nós deixamos essa data um pouquinho maior, né, o prazo, porque aí nós temos os processos praticamente finalizados com vocês, inclusive o próprio seminário para alguns. Certo? Então, acho que é bem importante que todos vocês participem, que vocês colaborem, porque é uma forma de vocês refletirem acerca de todo o vivenciado com as crianças, o planejamento nessa etapa, e também vocês estarão trocando experiências com os colegas. Então, isso será muito rico. Na aprendizagem baseada em pesquisa, nós temos o quê? Nós temos justamente a atividade do relatório final de estágio supervisionado na educação infantil. Por que eu deixei como atividade baseada em pesquisa? Porque a partir do modelo do relatório final que ali está, vocês estarão realizando, construindo textos voltados à vivência no estágio supervisionado. Então, assim, eu vou falar um pouquinho desse modelo de relatório. E vocês terão que colocar como anexos alguns documentos que estão também bem explicitados ali nessa unidade. Que seria o termo de compromisso de vocês com a unidade concedente de estágio, a ficha de frequência, como eu já coloquei, o plano de aula chamado roteiro didático, com as devidas atividades que vocês fizeram com as crianças, os modelos de atividades, uma cópia das atividades em anexo, a ficha de avaliação do professor regente e demais anexos que vocês julguem pertinentes. Então, assim, algumas atividades diferenciadas que vocês queiram colocar, por exemplo, fotos, ah, eu construí um livro com as crianças, né? Durante a semana, cada dia eu fiz uma etapa do livro e ao final da semana, na sexta-feira, a gente conseguiu montar um livro de cada criança, né? Essa foi a atividade. Com desenhos, com recortes com as crianças, porque eu trabalhei lá o livro Marcelo Marmelo Martelo com a turma de quatro anos e trabalhei a questão da oralidade, da linguagem, né? Trabalhei brincadeiras cantadas, enfim. E cada dia nós íamos montando, né? Um livro, né? Individual, né? Cada um montava o seu livro, mas por meio de atividades que as crianças conseguiram realizar, como eu disse, com desenhos, recortes e colagem, né? Com atividades voltadas à pesquisa, né? De alguns aspectos da história que o professor auxiliou e que eles, de alguma forma, conseguiram construir isso por meio do desenho. Então, tudo isso vai nos ajudando a pensar, digamos assim, o que eu gostaria de colocar como fotos, por exemplo. Aí, no último dia, eu tirei fotos desses livros das crianças, tá? Então, esse é um exemplo de um anexo que pode ser colocado aí no relatório, certo? Esse relatório, eu vou falando aqui um pouquinho de cada item. Se vocês tiverem como abrir esse relatório, tiverem um computador aí meio próximo, acho que seria importante. Bom, o relatório pelo modelo, vocês verão que ele tem uma capa, a folha de rosto, melhor dizendo, relatório descritivo reflexivo do estágio supervisionado, polo de, então, polo de Apucarana, de Laranjeiras, Lapa ou Prudentópolis, 2019. Nome do acadêmico, na próxima capa, nome do acadêmico, então, nome de vocês, e pode deixar, relatório descritivo reflexivo do estágio supervisionado e educação infantil. aí tem mais alguns dados que estão ali já postos, só vocês completarem de acordo com o polo de vocês, nome de vocês, e aí vem o sumário que vocês irão construir assim, por exemplo, item 1, o que seria o item 1? O item 1 é a apresentação, apresentação, item 1, página 3, então, vocês vão construindo etapa de observação, página 4, então, esse sumário vai variar de acordo com os itens que vocês forem completando ao longo do relatório e colocando a página onde cada item desses inicia, certo? Aí nós temos o item 1 que é a apresentação, na apresentação vocês poderão colocar, certo? do que que trata esse relatório, como está ali? Esse relatório trata-se de uma descrição analítico, reflexiva das etapas do estágio supervisionado, que é um componente curricular do curso de pedagogia na modalidade à distância da Unicentro, né? Quando foi realizado? Então, o meu estágio foi realizado no período de? Então, vamos colocar todo o período, né? Então, vamos dizer, de 14 de abril a 5 de junho. Como foi realizado? Foi realizado por meio das etapas de observação, participação e atuação no CEMEI tal, né? O nome do CEMEI. Por que realizou o estágio? Então, o estágio, como eu já expliquei, faz parte da formação acadêmica do curso de pedagogia, ou melhor, no curso de pedagogia, né? O estágio tem o objetivo de formação, né? De formação profissional, né? De construção da identidade do docente para a educação infantil. Então, nessa etapa da educação infantil, nós iremos ver algumas especificidades que são diferentes daquelas dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, vocês irão fazer uma breve apresentação, né? Comentar, respondendo algumas questões que estão ali em formato de um pequeno texto. Aí, nós temos a introdução, né? Que foi colocado ali. Enunciar em quantas partes esse relatório estará dividido, né? E o que que cada item trata, tá? Também é importante que vocês coloquem ali uma citação, por exemplo, do que que é a concepção do estágio. Então, se vocês observarem na unidade de autoestudo 1, se eu não me engano, né? Nós colocamos, inclusive, né? Textos, nós colocamos a questão do próprio e-book da disciplina que tem tudo ali. É só vocês retomarem os textos fundamentados, que fundamentam, né? A nossa disciplina, tá? Então, justamente na unidade de autoestudo 1, nós fizemos essa discussão. Então, se vocês leram todos os documentos que tratam do conceito e da finalidade de estágio, irá ajudar vocês justamente na apresentação e na introdução a escrever essa questão. Somente aguardem um pouquinho para as perguntas que eu já finalizo aqui os itens do relatório e posso fazer, né? Posso respondê-las, tá bem? Bom, no relatório, nós temos um dos itens que fala sobre a caracterização do Centro Municipal de Educação Infantil. Onde que foi realizado o estágio? Foi num CMEI? Foi numa escola? Então, ali pede alguns dados da proposta pedagógica do Centro Municipal de Educação Infantil ou da escola. Ou seja, deverão ser colocados dados que descrevam um pouco o contexto onde foi realizado o estágio. Então, isso vocês podem basear-se em alguns dados que vocês tiveram que completar para a organização do roteiro de observação, tá bem? Então, vocês já devem ter visto esse roteiro de observação e já devem ter descrito sobre esse roteiro de observação na etapa primeira do estágio. Aí, nós temos no item 1.3, um relatório descritivo das etapas do estágio supervisionado de educação infantil. Tanto da observação, da participação e da atuação. Então, nesses três itens, vocês deverão relatar, comentar o que foi realizado, o que foi visto, buscando trazer também a reflexão dos autores num texto. Certo? Aqui não tem a quantidade de páginas. Então, assim, para cada item, vocês vejam em torno de uma página, uma página e meia, a depender da necessidade de vocês. Eu vi alguns relatórios de observação que eu tinha pedido em torno de duas páginas, de duas a três páginas, se eu não me engano. E o que aconteceu? Algumas pessoas disseram assim, professora, eu precisei usar cinco. mas aqui para o relatório final do estágio, se vocês usarem cinco para cada etapa de observação, participação e atuação, o relatório de vocês vai ficar imenso. Tudo bem, não tem problema nenhum se vocês quiserem utilizar-se. Mas é importante que vocês façam um apanhado geral. E buscando trazer aqui algumas citações diretas e indiretas, fazendo devido os comentários e análises. Tá bem? E aí, é claro, depois de comentado tudo isso, ainda tem um cronograma de estágio que vocês deverão colocar aqui. Quais foram as datas que vocês tiveram na escola? Qual foi a carga horária de cada data? Em que turma vocês estiveram? Então, vocês estiveram sempre no Maternal 1 ou em alguns momentos vocês também estiveram em outras turmas? Porque pode ser que pelo relatório de vocês não bata muito bem com a questão das atividades da atuação, por exemplo. Porque tivemos alguns casos de alunos que fizeram observação na etapa da observação até para escolher uma turma para realizar a atuação. Estiveram observando duas turmas da etapa da educação infantil. Então, o Maternal 1, por exemplo, e o Pré 1. E acabaram fazendo a participação depois, na turma já escolhida e a atuação também. Então, quer dizer, quem for avaliar o trabalho de vocês vai ter que ter esse entendimento. Então, é importante nesse cronograma de estágio vocês colocarem. E quais foram as atividades desenvolvidas nessa turma? Então, na data, por exemplo, de 5 de abril, nem sei no calendário aqui, vamos ver no calendário, na data, por exemplo, de 5 de abril, que é uma sexta-feira. Então, eu fiz lá minha observação, com cargo horário de 4 horas, na turma de Maternal 1, e a atividade desenvolvida foi a observação da turma em situações de práticas pedagógicas, dois pontos, desenho, brincadeiras, outras atividades lúdicas que o professor promoveu, enfim. Então, vocês irão pensando nessa organização de forma resumida do cronograma de estágio de vocês. Está bem? Aí, nós temos também as considerações finais do relatório. Então, assim, apresentar de forma clara o que, de fato, foi realizado nas etapas dos estágios, se todas foram cumpridas de acordo com os objetivos, que aprendizados vocês tiveram no estágio. Então, aquilo que vocês estarão discutindo no fórum, como eu comentei anteriormente, vocês depois estarão também comentando nesse relatório aqui. no fórum da aprendizagem colaborativa, quando vocês participarem desse fórum, vocês verão claramente que essas ideias poderão ser colocadas aqui também nas considerações finais do relatório. Quais foram as dificuldades de vocês? O que vocês acertaram? O que vocês acreditam que não ficou tão bom? Então, tudo isso pode ser colocado nas considerações finais. é um momento realmente de fechamento do relatório e de todas as atividades do estágio. Então, já tem que, de alguma maneira, escrever esse texto das considerações finais. isso é em torno de duas páginas também, de forma bem objetiva, se quiser colocar até algum autor, mas é algo mais pessoal mesmo. O que eu realizei? O que eu aprendi? Quais foram as minhas dificuldades? e quais foram os pontos que eu pude concluir em relação à prática pedagógica do professor da educação infantil? E, por último, nós temos as referências. Quais foram as referências que vocês utilizaram? Livros, artigos científicos, blogs, no relatório, tá bem? E, como anexos, nós temos aqueles aspectos ali que eu comentei anteriormente. O termo de compromisso do estágio, então, vai aqui a cópia assinada, a ficha de frequência também, vai como anexo, o plano de aula chamado roteiro didático para a educação infantil, também nós colocamos uma cópia aqui, a ficha de avaliação do professor regente da turma, também assinada pela coordenação do semeio da escola com carimbo, e outros tipos de anexos. Então, já respondendo aqui uma pergunta em relação a fotos, Patrícia, pode ser uma foto da Janete, pode ser uma foto de uma das atividades se todos fizeram igual? Pode ser, Janete, eu acredito que não tem problema, o que vocês quiserem colocar de fotos das atividades, eu acho melhor. Fotos das crianças já é mais complicado, a não ser que o rosto delas não apareça. Então, vamos dizer assim, eu estou lá fazendo, levei as crianças para fora, no pátio, um papel pardo imenso, e vou fazer com elas, vamos dizer assim, crianças do maternal, vamos pintar com as mãozinhas, vamos fazer uma atividade livre nesse papel pardo, colocamos as crianças lá fora, eu contei uma história, eu cantamos uma música, e vamos fazer essa atividade com elas no espaço externo. Então, pode ser tirada uma foto da atividade das crianças, crianças fazendo, atividade, eu acho super rico isso, mas tem que tomar esse cuidado de não estar aparecendo o rosto das crianças, porque isso depois vai ficar arquivado aqui na instituição. Bem, e nós não temos dos pais autorização de fotos, a não ser que a escola ou o CMEI tenha, daí é uma outra questão, certo? Então, o melhor é tomar esse cuidado, tirar foto de cima que não mostra o rosto, ou só das mãozinhas das crianças na atividade, de vocês preparando a atividade ou depois que ela estiver pronta, então, acho que isso enriquece, como eu disse, o relatório de vocês. Eu acredito que vai um pouco ao encontro do que a Giovanni nos pergunta aqui, se tiver autorização dos pais por escrito, podemos fazer algumas fotos com os alunos nas atividades ou finalização do estágio? Então, como eu disse, há escolas que os pais assinam uma autorização de uso de imagem, certo? Então, tem que verificar isso com a escola ou com o CMEI, porque isso é bastante delicado, a gente sabe que são menores de idade, que os pais ou responsáveis é que necessitam autorizar, então, tomem bastante cuidado com isso. Então, Marciele, essa é uma pergunta importante, porque assim, vocês acompanharam a professora na oratividade, certo? Na etapa de observação e eu acredito que também na participação, certo? E da atuação, eu vejo assim, por mais que vocês, seria importante vocês estarem acompanhando as crianças, por mais que sejam professores de outra área que estejam com elas, por exemplo, o CMEI tem uma língua estrangeira, muitas instituições particulares, por exemplo, tem professores de língua estrangeira, ou espanhol, inglês, que trabalham com as crianças, ou mesmo atividades mais ligadas ao campo da educação física, então, muitas vezes a escola ou o município contrata um profissional formado em educação física, então, vocês podem trabalhar os temas, conceitos, conteúdos que o professor regente lhes der, e nesses momentos que tiver um outro profissional trabalhando, vocês acompanhem esse profissional, estejam com as crianças, eu acredito que é o mais indicado a fazer, tá bem? O relatório final, Cidiane, pergunta da Cidiane, seu relatório final é individual, ou pode ser feito com a dupla de estágio num relatório só? Na realidade, vocês terão que fazer cada uma postar o seu relatório. Algumas questões na construção, vocês poderão discutir com a colega e, né, irem, de alguma forma, né, pensando juntas, escrevendo juntas, mas cada uma tem que fazer o seu relatório, ok? A Janete Buaski. Ah, sim, a gravação, né? Ok. Isso, Patrícia está colocando aqui que passará o link dessa web, ok? O mais breve possível. Ok. Mais alguma questão, alguma dúvida? Luana, sobre o relatório de participação. Então, Luana, não tem um roteiro para o relatório de participação. A nossa ideia foi o seguinte, o relatório de participação, como cada um irá vivenciar uma atividade diferente com os professores regentes, vocês fazem as anotações no diário de bordo de vocês, que é aquele caderno reflexivo e descrita de vocês, né, que vocês pontuam o que vocês estão visualizando, que vocês pontuam as atividades que vocês realizaram com as crianças, mas sempre dando suporte para o professor regente e ao mesmo tempo buscando as orientações com o mesmo, né, sempre com o mesmo. Então, não tem um roteiro para o relatório de participação, mas vocês deverão escrever um texto contando que tipo de participação vocês fizeram, né, quais foram as atividades que vocês participaram auxiliando o professor regente e buscando, assim, pelo menos três autores algum tipo de citação ou relação com a discussão teórica, tá bem? Todos os textos vocês podem buscar na disciplina, na unidade de autoestudo 1, né, na unidade de autoestudo 2, na unidade de autoestudo 3, enfim, né, naquilo que foi disponibilizado para vocês. A Giovanni coloca assim, não entendi, quando for oratividade do professor regente, mesmo que nos dias de regência a gente só acompanha, então, aquilo que eu estava falando, essa é uma questão que, como eu disse, vocês podem, né, mesmo nos momentos de oratividade do professor regente, se tiver outro professor com as crianças, por exemplo, de língua estrangeira ou de educação física, por exemplo, enfim, um profissional que tem uma outra habilitação, vocês podem ficar com as crianças ou se vocês acharem pertinente, né, discutir alguma atividade com o professor regente, vocês também podem, tá, sigam, busquem seguir as orientações do professor regente, tá bem? Agora, é importante também que vocês vejam o trabalho de outros professores, né, e acompanhem esse trabalho, né, mas fica a critério de vocês e do professor regente, da orientação do professor regente. Quantas páginas, Odete, do que seria? Do relatório? não tem um mínimo e não tem um máximo, tá, agora eu entendo, assim, que cada item, ele tem que ter no mínimo de uma, duas páginas, né, em torno de duas páginas, então, eu acredito que vocês podem ir organizando, né, e contemplando as questões que estão no modelo do relatório, contemplando os itens, né, e descrevendo o que foi, de fato, realizado por vocês, porque, de repente, eu digo para vocês, ah, tem que colocar, por exemplo, na etapa de observação, cinco páginas, mas o relatório de vocês, vocês construíram com três, né, então, fica um pouco complicado eu colocar um máximo ou um mínimo, né, mas, então, que cada item gire em torno de duas páginas, pelo menos, a descrição de cada item, de cada etapa no relatório, tá, 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 assim, daí aqui a Eliane pergunta, professora, na questão dos planos de aula de atuação, que é o roteiro didático, no caso, cada aula planejada, devemos colocar todos os tópicos didáticos do modelo disponível? Sim, para cada aula, para cada tema ou conceito trabalhado, tem que ser montado todos os itens, como eu coloquei no vídeo, são itens imprescindíveis para organizar o planejamento na etapa da educação infantil, são itens didáticos, né, para a gente pensar a organização da prática pedagógica, aí a UDET coloca justamente sobre o relatório, a do relatório de participação, o relatório de participação, eu vou visualizar no Moodle, para eu não dizer alguma coisa que não esteja de acordo com o que eu coloquei, mas eu acredito que eu coloquei em torno de, deixa eu ver aqui, etapa de participação, pessoal, eu recomendo vocês que vocês vejam as atividades lá nas unidades, tá bem? Olha só o que diz aqui na unidade de autoestudo 4, que diz respeito justamente ao relatório de participação, diz o seguinte, após as suas anotações em diário de bordo, na etapa de participação, vocês irão elaborar um texto a partir das mesmas, realizando descrição das atividades nas quais apoiaram o professor regente da turma. Então, aí constam o que? Suas análises, análises, desculpem, e reflexões das vivências, com o suporte de autores e referenciais, incluindo citações diretas e indiretas, com no mínimo três autores. Então, é importante que vocês façam essa atividade, considerando que depois vocês poderão aproveitar essas análises e reflexões no relatório final, tá bem? Então, isso pode ser aproveitado. Tanto o relatório de observação poderá ser aproveitado com os dados no relatório final, quanto esse relatório de participação. E aqui está em torno de duas laudas, e tem ali o tamanho de letras, espaçamento, etc., que vocês podem visualizar na unidade de autoestudo 4. Ok? O relatório final, Maria, a pergunta da Maria, o relatório final tem que fazer individual, não em dupla, mesmo sendo todas as atividades iguais? Veja bem, as atividades pensadas no roteiro didático, quem atuou em dupla, elas, sim, elas são iguais. Só que cada um de vocês tem que ter os relatórios individuais de observação e participação e o relatório final individual. por mais que vocês tenham planejado juntas as atividades para a atuação, as reflexões de cada uma são individuais. Então, por isso que cada uma tem que fazer as suas atividades. Então, não é fazer um relatório de observação e postar para duas pessoas. Não é fazer um relatório de participação e postar para duas pessoas. Cada um de vocês, terá que fazer o seu próprio relatório. Por mais que tenham feito as atividades em dupla, tenham conversado a respeito do que fazer para a atuação em dupla, mas os documentos são individuais e o relatório final é individual também. Certo? Para a postagem no mudo. Certo? Nada. Ok? Mais alguma dúvida? Senão, nós vamos encerrando já a nossa web de hoje. Ok, então, eu vou me despedindo então dessa web de hoje e qualquer dúvida vocês podem também me mandar as mensagens em box individuais. Está bem? Que nós estamos à disposição. Vamos já organizar as orientações para o seminário final. Vamos pensar numa web, numa data que possível. Talvez para o início de junho ou no máximo final de maio para nós estarmos já pensando na organização final da disciplina e como apresentar, como organizar-se para o seminário final das atividades presencialmente. Então, cada professor estará nos polos organizando essas apresentações de vocês. Muito obrigada por terem participado e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.